Pode dar meia volta e ir embora. Que isso, mulher? Despenquei da bachada só pra te ver. Abre aí. Que manda morar mal. Ah, por favor, Nazaré, abre essa porta. Depois. Agora eu preciso ter uma conversa sós com a insuportável da Maria Cláudia. Não inventa, Nazaré. A Cláudia saiu que eu vi. Vai, abre aí. Ela não tá trancada no quarto dela? Eu cruzei com ela quando eu tava vindo pra cá em frente ao mar. Ela tava indo em direção à praça, com aquela cara de songa-munga que Deus deu pra ela. Cedo assim? Onde será que ela foi? As cópias que você pediu, Maria Cláudia. Aqui tem a receita do médico e o recibo da farmácia. Isso comprova que o seu pai, três dias antes de morrer, comprou um frasco de cardiobem aqui com a gente. Tô vendo que esses papéis são muito importantes pra você, né? Você nem imagina quanto. Isso é tudo que eu precisava pra provar que meu pai tinha um remédio sim em casa na noite que ele morreu. Eu tô acompanhando a história da tua irmã pelos jornais. Deixaram a Nazaré solta, né? Não por muito tempo, se depender de mim. Olha, Cláudia, qualquer coisa que você precise, até pra prestar depoimento, você pode contar comigo, tá? O seu pai, ele era cliente nosso, ele vinha sempre aqui tirar pressão. Era muito simpático ele. Era um bom homem, seu José Carlos. Um pouco de gênero demais, eu não posso negar. Mas era um bom, meu amor. Meu amor, eu sei que eu vou te decepcionar dizendo isso, mas... Esses papéis só provam que seu pai comprou os remédios três dias antes de morrer. Só isso. Portanto, o vidro de trinta deveria ter vinte e quatro comprimidos. É porque ele só tomava dois comprimidos por dia. E não tá vazio, como a Nazaré disse. Leandro, meu pai podia estar aqui com a gente agora. A Nazaré negou socorrer ele. Ela deixou ele morrer. Ela deve ter jogado todos os comprimidos enquanto meu pai tava agonizando na sala. Meu amor, eu sei que é terrível, mas... Esses papéis, eles não provam nada. Entre o seu pai ter comprado o remédio e a Nazaré ter matado ele, vai uma distância enorme. Acho que eu vou percorrer. Passo a passo. Até chegar lá. Eu não vou desistir. Até porque não dá pra seguir minha vida com a Nazaré impune. Não dá, é maior do que eu. Não consigo, não dá. Alô, alô, bachada. Diz o ditado, quem espera sempre alcança. Quem é bom já nasce feito, nunca perde a esperança. Alô, alô, bachada. Diz o ditado, quem espera sempre alcança. Quem é bom já nasce feito, nunca perde a esperança. A senhora do destino é força, é fé. É valente, é dona desse chão, retirante do sertão. É alma e coração. Com seus filhos, fugindo da flor, cantou. Em busca dos sonhos de amor, marido calmo chegou. Em meio à revolução. O povo lutando, seguindo a canção. E a luta continua de noite, noite, dia. Quem podia imaginar o destino de Maria? E a luta continua de noite, noite, dia. Quem podia imaginar o destino de Maria? Uma história, um caso de amor. Jornalista, o tempo passou, sem aviso chegou. O sambista, lá na vila São Miguel. Que a vida recomeçou. Tratando sua gente com afeto e calor. O trabalho mostra o seu valor. Alô, alô, bachada, desultado. Quem espera sempre alcança. É bom, já nasce feito, nunca perde a esperança. Alô, alô, bachada, desultado. Quem espera sempre alcança. É bom, já nasce feito, nunca perde a esperança. A senhora do destino é força, é fé. É valente a dona desse chão, retirante do serdão. É o coração com seus filhos. Lindo da fome e da dor. Em busca de sonhos, amor. É bom, já nasce feito, nunca perde a esperança. É bom, já nasce feito, nunca perde a esperança. Isabel? Danadinha, hein? Ela não perdeu tempo. É. Olha aí, tá tão legal as duas aí, né? A gente vai fazer o quê? Um de sempre, né? Um de sempre. Bom dia! Bom dia! Ai, que lindo! Que jeito diferente de acordar, meus delícios! Ai, queridos, bom dia! Bom dia, me dê um beijo. Vem a cá, Reginaldo, vem a você também, meu filho. Que delícia acordar com meus queridos todos. E minha querida também, aqui juntinho, gente. É assim que eu gosto de acordar, viu? Tipo a galinha e os pintinhos. Isso mesmo, meu querido. E agora que eu tô muito feliz, tô varada de fome pra mudar de ideia. E aí? E aí?